Olá, sou o Walter, eu tenho um Border Collie de 5 meses, o Zé, para resolver o comportamento desse cara. Ele é um Border Collie, então tem energia e vontade para dar e doar. Esse cara era bem jovem, crianção, nem mesmo, quando eu peguei ele. Ele tinha um péssimo hábito, como todo filhote, de morder, brincar e morder, e queria morder e morder o tempo inteiro. Isso aí a gente conseguiu diminuir completamente, porque ele tinha tentado de tudo, tinha visto N materiais na internet, como fazer, como deixar de fazer, e não funcionava. E aí com o Mano do Cão, o ideal, nas dicas do Rafa, isso aí a gente conseguiu sanar essa questão aí. Hoje, brincadeira de morder, ele não tem mais, você consegue fazer um carinho, você consegue brincar com ele sem que tente morder você, ou fica naquela coisa chata de só morder, 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 morder.